Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Aline Coelho, eu sou do Barbosa Raimundo Advogados e hoje a gente está aqui representando os laboratórios Libra do Brasil no julgamento do recurso administrativo do piperazan, referente ao medicamento piperazan. Esse é um medicamento que já se encontra há 17 anos no mercado, tendo sido regularmente revalidado e sem que um relato de farmacovigilância durante todo esse período de vigência do registro do medicamento. Em 2012, a Libra solicitou renovação de registro desse produto, recebeu uma notificação de exigência que foi prontamente cumprida. Após o cumprimento dessa notificação de exigência, a Libra recebeu nova notificação de exigência, cumprindo também com a juntada de todos os documentos e informações requeridas nessa notificação de exigência e qual não foi a surpresa da Libra quando ela tomou conhecimento do indeferimento da renovação de registro, oportunidade em que ela interpôs recurso administrativo, refutando os argumentos apresentados na decisão de indeferimento e anexando novos documentos, comprovando a qualidade, segurança e eficácia do piperazan e demonstrando a razão pela qual esse produto deveria ser revalidado. Esse recurso interposto foi julgado pela GGREC agora no início do ano. A Libra teve oportunidade de realizar audiência com a CREIS 1 e durante essa reunião, a GGREC, a CREIS 1, solicitou a juntada de novos documentos em aditamento ao recurso referente ao tamanho do lote do piperazan. O que a Libra prontamente fez, essa documentação foi apresentada no dia 29 de abril, ou seja, a Libra a todo momento agiu de boa fé e apresentou a Sanvisa toda a documentação necessária ao deferimento do seu pleito. Mas como foi sua surpresa quando a GGREC entendeu pelo não provimento do recurso, não por conta de aspectos técnicos relacionados ao piperazan, mas principalmente e especificamente porque, de acordo com a GGREC, a documentação apresentada não observou o caráter temporal de apresentação de documentos na Sanvisa. Ou seja, muito embora a Libra tenha apresentado todos os documentos, a Sanvisa ouvidou em observar o princípio da finalidade e da indisponibilidade do interesse público. Ou seja, a Sanvisa já tem conhecimento de toda a documentação apresentada pela Libra ao longo de todo o pedido de renovação, inclusive a pedido da CRES. Então, a gente vem por meio dessa sustentação oral requerer o provimento desse recurso, até mesmo porque em 2017 a Libra obteve uma renovação de registro automática do piperazan. Então, a gente ainda tem dois atos administrativos distintos aí. Então, a Libra vem requerer o provimento do recurso e eu agradeço desde já a oportunidade.